Música Começam hoje na Univasf as aulas do semestre letivo 2023.2, com a programação da semana de integração que vai até sexta-feira. Os alunos veteranos podem se matricular em disciplinas com vagas ociosas até quarta-feira e o resultado já será divulgado no dia seguinte. O período 2023.2 termina no dia 20 de junho. Estão abertas até sexta-feira as inscrições para o Programa de Mobilidade Estudantil Interinstituições do Ensino Superior na Universidade de Pernambuco. Os estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco que desejam cursar disciplinas na UPE devem estar regularmente matriculados no ano civil de 2024 e cumprir todos os outros pré-requisitos exigidos no edital. Os candidatos devem se inscrever pelo e-mail dpge.proem.univasf.edu.br preencher o formulário de inscrição presente no edital e anexar a documentação exigida. O resultado final vai ser divulgado no dia 22 de março. Domingo é o último dia para submeter trabalhos para o 5º Encontro Norte e Nordeste de Psicologia do Esporte e para o 1º Simpósio Práticas Corporais e Fenomenologia. O evento vai ser realizado entre os dias 2 e 4 de maio no campus Sede Petrolina com o tema Esporte, Saúde Mental e Inclusão, interfaces na psicologia do esporte. As inscrições para ouvintes podem ser feitas até o primeiro dia do evento no site Abre.ai barra psicologia do esporte Univasf A taxa varia de R$ 90 até R$ 150 O Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!